Da bruta, da bocuda, olha a briga, parceria, pegou pelo rabo, ó, aí, ó, peraí, velho, aí, ó, pegou pelo rabo, ó, pegou pelo rabo, aí, ó, que que ela tá brigando, aí, ó, Tirar? Tira aí, pegou pelo rabo, ó, pegou pelo rabo, ó, filma aí, pegou pelo rabo, fala pro menino lá, pegou pelo rabo, ó, menino, pegou, pegou lá pelo rabo, pegou pelo rabo, ó, piscadão bom, hein,